Eu me lembro de quando foi lançado Tieta do Agreste de Jorge Amado. Lendo, folheando a obra, eu me deparei a certa altura com uma citação dele, se referindo à nossa democracia como sendo uma democracia na porrada. Hoje, eu acho que Jorge Amado está atualizado. O deputado federal Raul Henry, de Pernambuco, tem um projeto de lei na Câmara Federal que propõe a cassação de direitos políticos de prefeito que não garanta um padrão mínimo de excelência para as escolas de seu município. É a tal da lei da responsabilidade educacional. Coitado do prefeito, o deputado esqueceu-se de que os prefeitos são eleitos. Quem deveria ter os direitos políticos cassados, então, seriam os próprios eleitores. Até a próxima.